Uma arquiteta capaz de transformar a vantagem do ataque em piadas em segundos. Essa é a nova operadora japonesa da equipe Rainbow, que hoje eu vou te apresentar de cabo a rabo. Esqueça tudo o que você acha que sabe a respeito da Asami. Durante essas duas últimas semanas eu estive testando e conhecendo a Asami e, caras, ninguém tá preparado pro que vem por aí. E agora, com a operadora liberada para compra por 25 mil de credibilidade, eu vou te mostrar se compensa ou não investir nessa novidade. Uma arquiteta super poderosa onde seu nome remete à frustração da sua vida, já que Asami pode ser traduzido como flor de cardos, que são flores espinhosas super perigosas, que são vistas no simbolismo escocês como a capacidade de se vencer o mais forte, o que tem total ligação com a Kana que após não conseguir salvar o seu protegido, ela adota o nome Asami e se fecha para o mundo deixando apenas os espinhos à mostra. A vingança pela morte dele são as motivações da Asami pra recuperar sua honra, então ela precisa se vingar da Nighthaven, caso contrário, ela continuará se sentindo uma inútil desonrada. Toma, tá? A nossa modbacks tem cultura, tá? Mas se você acha que só do lado de fora que a Asami tem um significado importante, se prepara que a história é mais complexa do que parece. A Asami chega inicialmente com um armamento o quanto que duvidoso, com a SMG-9X e a escopeta ACS-12 como opções de primária. Digam como arma secundária e arame farpado e biriba como gadgets secundários. Esse é um kit que muitos julgam como fraco e desconvexo com a ideia da operadora, mas na prática funciona muito bem. Com a 9X e a biriba, por exemplo, você consegue criar um falso senso de proteção nos atacantes com rushes inesperados, enquanto que com a ACS-12 você pode fazer marcações a longa distância com a Asami, já que essa é uma defensora 2 de velocidade, mas originalmente ela foi desenhada pra ser uma âncora acima de qualquer coisa. E ela pode servir pra um romanzinho, mas dentro do bomb site ela brilha. Isso porque a Asami chega com um lançador de barreiras Kiba no seu braço, adicionando kunais voadoras capazes de selar e moldar o bomb site como você bem quiser, e isso à prova de balas. A Asami começa sempre a rodar com uma Kiba disponível, e a cada 30 segundos ela vai recebendo mais kunais, chegando ao máximo de 5 barreiras no total. Inicialmente essas barreiras foram apresentadas como a melhor forma de counterar pixels do Maverick e dos demais hard breachers atuais, só que na prática isso não funciona muito bem. A barreira sempre vai ser destruída, e gastar suas kunais com isso só vai servir de injeção de saco, mas não vai servir pra evitar com que o ataque entre no bomb site, então não compensa fazer isso. Ao invés disso você pode fechar os ralinhos de drone que em alguns casos, como no paredão da garagem de chalé e consulado, até corta a opção dos atacantes queimarem o SDA atacando as bangzinhas, a opção dos drones entrarem e coletarem intel, e até uma forma de counterar os drones rateiros do Flores. Você também pode tentar fechar os assapões abertos com a barreira, mas em todas as minhas partidas os atacantes acabavam estourando de novo, seja com ibana, ash, sledge ou até mesmo com granada. Uma alternativa pra counterar os assapões é posicionar as barricadas de forma que feche a linha de visão dos atacantes sobre a sua defesa. Ao invés de tentar evitar com que eles entrem no bomb site pelo assapão, fechar a visão deles vai fazer com que eles tenham que cair no escuro sem poder marcar você ou seus aliados dentro do bombe. Outra utilidade legal das barreiras é substituir os escudos por elas, como nesse exemplo bem simples do café segurando o charuto com uma barricada, já que como elas são a prova de bala, elas acabam servindo muito bem como cover pra você e o seu time. Sem contar que você pode aplicar essas barreiras como escudos de parede onde você abre o pixel na parte do meio e fica marcando ele com a parte de baixo protegida, ou até mesmo no corrimão do mezanino garagem no club, pra ter mais proteção, por exemplo. E tem uma coisa que muita gente não lembra, mas contra um buck ou até um pixel de carga de demolição mesmo, você pode usar as barreiras pra fechar os pixels do teto ou do chão. A Azami é a primeira operadora que consegue remodelar um mapa que foi explodido pelo ataque e isso é muito forte, e com o tempo isso precisa se tornar padrão pra você fazer enquanto estiver jogando de Azami. Em alguns casos a Azami vai ser uma tremenda pé no sapato do ataque. Se liga nessa rodada, por exemplo, onde eu fecho por completo a escadaria principal de canal. O que você acha que aconteceu faltando 10 segundos pra rodada acabar? A Ianna entrou em desespero, tentou destruir a barreira e acabou morrendo de forma totalmente inesperada. Nesse outro caso, o sapão do bombe foi fechado e o ataque não tinha mais cargas pra destruí-lo. A única opção deles então foi descer a escada principal, e após eu fechar a porta do motos, a Ibana caiu numa cilada enorme no final da rodada. Lembra que eu falei que a Azami pode remodelar o bombe da forma que ela quiser? Tanto o armamento dela quanto o gadget fazem isso tranquilamente. Você pode utilizar a Azami também pra fechar linhas de visão do ataque, como nesse caso, que com uma barreira eu fechei a visão do janelão pra região do piano, que é super importante nesse bombe de cima. Uma barreira inclusive pode fechar a visão da janela construção pra Alemanha, uma que é capaz de fechar o jump da garagem do clube no final da rodada, uma que fecha a visão da porta de mansão, ou como nessa situação super complicada de plante rápido em fronteira com o Montagne. Fechando a marcação deles da janela e da porta, o Montanha ficou sozinho e acabou morrendo pela falta de cover do time. E como a barreira tava muito exposta pra janela, após ela ser destruída eu posicionei outra barreira bait, e eu acabei pegando a finca desprevenida, e toda aquela vantagem unânime do ataque foi de rala abaixo em 10 segundos. Ainda nesse assunto tá aí um cenário que é perfeito pra Azami, retakes. Fazer retakes, como vocês viram, não é uma tarefa muito difícil. Nesse caso, por exemplo, quando o atacante deu os tiros em mim atrás da outra bomba, eu sabia exatamente o que fazer. Fechar a visão do Freezer e ir de trás da bomba, e com todas as posições que ele tinha pra marcar o meu avanço cobertas, a vantagem ficou lindamente ao meu lado. Só que eu preciso te avisar que nem sempre o retake vai ser 100% seguro. Nesse outro caso, em consulado com um plant padrão na frente da van, eu tento fechar a visão dos atacantes pro meu aliado defusar, e por mais que eu pegue um atacante no caminho, a proteção não foi o suficiente pra evitar que ele morresse. Então nem sempre essas barreiras vão funcionar, mas as chances de funcionar são bem maiores com a Azami do que sem ela. E quando a Azami tava no TTS, a galera tava usando as kibas pra fazer uns parkours muito doidos por lá. E a Ubisoft acabou removendo a opção de subir em cima da barreira, mas isso, claro, não impede você de acessar posições absurdas atualmente com a Azami, como, por exemplo, em cima da muamba da gueixas de arranha-céu, em cima da estante da garagem de clube ou até mesmo embaixo na região do azul no clube. Cara, as opções são simplesmente absurdas quando você para pra conhecer a Azami, mas se você quiser facilitar, tem o vídeo do Cookinut Bra aí acima nos cards pra te ensinar a acessar alguma dessas posições aí. E claro que, assim como todo bom operador, existem bons counters. Nesse caso da Azami, três facadas na barreira já é o suficiente pra destruí-las, o que é bem pouco na real, mas ok. E além disso, existem os explosivos, como o rapeiro, granadas e essas coisas. E o Maverick, por fim, vai ser o último counter das barreiras. O maçarico, ele consegue derreter a barreira bem de boa com o meio cilindrinho do maçarico, então, novamente, cuidado com essas táticas tentando segurar o paredão contra o Maverick. Em alguns casos, pode ser que dê bem errado, mas pode ser que você consiga algo assim, quem sabe. Só que com tudo isso, o que vocês viram, o resumo é a criatividade vai ser a chave pra você jogar de Azami. Desde criar coberturas doidas no meio do bombe e torcer pra dar certo, quanto pra fechar algum pixel muito forte dos atacantes num paredão mesmo que seja. A Azami é extremamente game changer por isso. Quando você masterizar ela, você vai ter uma operadora muito forte em mãos. E com certeza, isso daqui vai dar muita dor de cabeça no competitivo, então, por isso, sim. Te recomendo, inclusive, te imploro pra desbloquear a Azami. Ela é muito divertida de se jogar e é extremamente útil pro seu time. Será que ela vai ser top banimento daqui a um tempo? Comenta a sua opinião a respeito dela aqui abaixo no campo dos comentários. Ela tá balanceada ou você acha que ela ainda tá fraca demais mesmo com tudo isso que você viu hoje? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião também, viu? E eu te convido a conhecer o nosso canal de lives lá na Twitch, onde todo dia a gente tá jogando com a Azami, e inclusive, pro dia 22 de abril, a gente vai sortear 4 kits completos do R6 Share. Então, se você quiser participar, acessa lá pra conseguir mais informações. É super simples e o link vai estar aqui na descrição do vídeo pra facilitar a sua vida. Mas, ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GSM pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo, e até mais, galera. E até mais, galera.